Olá pessoal, tudo bem com vocês hoje? Eu espero que seja tudo bem, viu? Ontem à noite o Ângelo José falou assim pra mim Ah, eu queria tanto comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate da dona boleira É uma delícia esse bolo, gente Só que assim, eu não estou com tempo e nem dinheiro pra ir lá comprar um bolo da dona boleira pra ele Aí eu abri a geladeira e falei, vou fazer um bolo, né? Quando eu chego lá, um ovo, duas cenouras e não tem óleo Então eu também não estou com tempo pra ir no mercado agora, gente Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bolo de cenoura com as coisas que eu tenho aqui, tá? Eu vou passar os ingredientes pra vocês Então eu vou lançar esse desafio pra vocês Pra vocês fazerem um bolo com as coisas que vocês têm em casa e ver se vai dar certo Porque o Ângelo José, ele é cofeiteiro, né? E ele falou assim pra mim que se a gente não seguir muito bem as receitas, não dá muito certo Realmente não dá muito certo Então eu vou fazer o teste hoje Vou fazer um bolo de cenoura com as coisas que eu tenho aqui em casa, tá? Porque não vai dar pra mim no mercado hoje Então eu vou fazer com o que tem aqui em casa Tô até gaguejando, gente Então eu vou fazer com o que tem em casa O Ângelo José já foi trabalhar E na hora que ele chegar ele vai experimentar o bolo, tá? E aí ele vai falar o que ele acha do bolo Eu também vou experimentar E vamos ver se esse bolo vai ficar macio, se vai ficar gostoso Então vem comigo! Então vamos lá, pessoal Antes de eu passar os ingredientes pra vocês Eu quero fazer aquele apelo Que a gente sempre faz Se inscreve no canal Ajuda a gente a crescer Dá aquela moral pro nosso canal, por favor Deixe seus comentários, tá? Fala pra mim se vocês algum dia foram fazer alguma receita Aí faltou aquele temperinho básico Aquele ingrediente Se faltou, como que foi? Vocês conseguiram fazer a receita? Não conseguiam? Porque às vezes a gente tá com vontade de fazer a receita Às vezes a gente vai cozinhar à noite E tá tudo fechado Aqui em Cidade Pequena é assim Em Pederneiras O mercado que fica mais tempo aberto à noite É até às 10 horas da noite, tá, gente? Então às vezes no fim de semana também Fecha na hora do almoço Às vezes às 6 horas da tarde Aí dá vontade de fazer alguma coisa Cadê os ingredientes? Hoje eu não vou no mercado buscar, não Vou fazer esse desafio, como eu falei pra vocês De fazer um bolo com o ingrediente que a gente tem em casa, tá? Então deixa aí nos comentários Curte Ajuda a gente a crescer, tá, gente? E se vocês escutaram o barulhinho aí De alguma coisa batendo Gente cantando É que tá com a obra aqui do lado E os pedreiros estão fazendo um pouco de barulho hoje Geralmente eu gravo de fim de semana E solto o vídeo na terça e na quinta, né, gente? E como eu não consegui gravar no fim de semana Eu tô gravando no meio da semana Então aqui no meio da semana é mais agitado Mas sem mais recadinhos Vamos fazer a receita Bora pra receita Então vamos lá Os ingredientes que eu vou usar São duas cenouras Eu já cortei ela em rodelas Tirei a pele, tá, gente? Um ovo Que nem eu falei pra vocês Eu abri a geladeira e só tinha um ovo Então eu vou usar só um ovo Geralmente a gente usa de 3 a 4 ovos Pra fazer uma receita, né, gente? Vou usar uma colher de sopa de fermento Essa receita ia ao óleo Então eu vou substituir o óleo pela margarina Vou pôr uma colher de sopa Vou usar uma xícara de leite Vou usar duas xícara de farinha de trigo Duas xícara de açúcar Pra cobertura, gente, eu vou usar leite condensado Duas colheres de sopa de chocolate em pó 50%, tá, gente? E uma colher de sopa de margarina Então eu vou mostrar o passo a passo Como que eu vou fazer agora, tá, gente? Então vem comigo Vou tentar fazer o mais rápido possível Porque tem umas entregas de bala pra mim fazer, né? Umas encomendas Então vamos lá fazer o nosso bolo Então vamos lá, pessoal Aqui no liquidificador eu vou bater a cenoura Com o leite Tô derrubando tudo aqui Então eu vou bater a cenoura com o leite Colocar Vou colocar também o ovo Quebrar ele aqui Só tem um Vou quebrar ele E derrubar tudo aqui Que eu quase quebrei e derrubei tudo Vou pôr a margarina, tá, gente? Coloque a margarina E aí pode bater, tá, gente? Eu vou bater aqui Então eu já bati a cenoura com o leite Agora eu vou colocar a farinha de trigo, tá, gente? Vou colocar a farinha de trigo aqui Eu esqueci de pegar a colher Acabei passando margarina na mão E vou colocar o açúcar Aí a gente vai bater novamente E por último a gente vai colocar o fermento Agora uma dica pra vocês Já deixa o fogão, o forno ligado lá, tá? Deixa 180 pra pré-aquecer 180 não, 260 graus, tá? E já deixa ligado Que é mais rápido, mais fácil, tá, gente? E aí também já deixa a assadeira untada Eu unto a assadeira com manteiga E jogo açúcar Em vez de farinha de trigo, tá? Dá pra untar com óleo também Aí vai da preferência de vocês Então eu vou bater tudo aqui E por último eu vou colocar o fermento Então tá um pouco difícil com o liquidificador bater Porque eu acho que eu coloquei pouco leite, tá, gente? Então como a gente tá fazendo essa receita no improviso Eu vou ajudar aqui Vou mexer um pouco, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais meia xícara de leite, tá? Coloque mais meia xícara de leite Pra ajudar o liquidificador, né? Aí colocando mais essa meia xícara de leite Eu vou colocar pra bater Acho que agora vai dar certo, tá, gente? Peguei uma colher, né? Porque não dá pra trabalhar sem a espátula, né? Então vamos lá Vou bater mais um pouquinho Desliguei O que eu vou fazer agora, gente? Já jogando o liquidificador com ele desligado, ligado? Eu vou colocar uma colher de sopa de fermento Aí a gente vai só dar uma batidinha Pra poder misturar, tá? Não precisa bater por muito tempo, não Já misturei o fermento Agora eu vou pegar a assadeira E aí já tá pronto o nosso rolo Vai pro forno Como eu tinha dito pra vocês Untei com manteiga, margarina, né? E açúcar Que é o que eu tenho em casa E agora eu vou colocar aqui No recipiente, né? Na forma E vou levar ao forno, tá, gente? Olha que massa bonita Eu espero que fique saboroso Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês Qual que é o resultado final, tá? Então o forno que eu vou deixar assar, gente É no forno de 180 graus, tá? Cada forno tem Trabalha de uma forma diferente, né? Tem uns que assa mais rápido Outros que assa mais devagar, né? Eu vou falar pra vocês Quanto tempo que ficou no meu forno No 180 graus pra vocês depois, tá? Daqui a pouco eu venho com o resultado final Mas enquanto isso A gente vai preparar a cobertura, tá, gente? Aí eu vou explicar pra vocês Como que eu vou fazer a cobertura Gente, a cobertura é bem simples A gente vai fazer um brigadeiro, tá? Um ponto mole Eu já derreti a margarina Que eu gosto de trabalhar com ela derretida Aí eu vou colocar duas colheres de sopa De chocolate em pó É... 60%... 50% E aí eu vou colocar o leite condensado, né? Gente, eu coloco o leite condensado aqui Espremer bem Pra conseguir pegar tudo Que a gente tem direito Tudo aquilo que a gente pagou Aí a gente vai misturar bem Aí eu vou levar no forno, pessoal No fogo, né? E daqui a pouco eu mostro pra vocês Como que eu quero que fique Eu mostro o ponto do nosso brigadeiro, tá? Então vamos lá Vou levar no forno No fogo Gente, então o ponto do meu brigadeiro é esse, tá? Ele vai ficar, ó Ele vai ficar um brigadeiro mole, tá? Esse é o ponto que eu quero Aí eu deixei no fogo baixo, tá? Pra chegar nesse ponto, tá bom? Que é o ponto que a gente vai usar pra nossa cobertura Daqui a pouco eu venho com o resultado Com o bolo completo Acho que vai ficar uma delícia, hein, gente? Prontinho, pessoal Nosso bolo de cenoura está pronto Eu só vou colocar a cobertura, ó Tá bem sequinho, tá, gente? Aí eu vou furar com o garfo Pra poder entrar um pouco de cobertura nele, tá? Pra ficar bem mais gostoso Mas ele tá bem sequinho Tá bem macio E agora eu vou colocar a cobertura Nosso bolo de improviso Hummm Olha que cobertura gostosa, gente Olha que delícia Vai ficar muito bom Então dá pra fazer um bolo de improviso Usando só um ovo Como eu usei É aí, ó Coloquei aqui a cobertura Olha que delícia que tá Então vamos pôr a cobertura E aí eu achei uns granulados No armário, gente Aí eu vou usar esses granulados também Vou jogar aqui em cima Do nosso bolo Olha que delícia que tá Ficou muito lindo, gente E eu sou desastrada Derrubando por tudo, né? Então eu vou cortar ele E vou experimentar e falar pra vocês Como que ficou Se está bom, se não está Mas pela cara tá ótimo Só um minutinho Então, gente, eu vou cortar um pedacinho Pra vocês verem Como que ficou o nosso bolo Eu vou cortar um pedaço aqui E vou experimentar também Ele tá bem cremoso Tá até desmanchando de tão molinho que ficou, gente Ó Tá bem cremoso o nosso bolo Então essa é a receita da semana, tá? Eu vou experimentar Eu vou falar pra vocês Como que ficou, tá? E depois eu vou dar pro Ângelo José Experimentar Mas ele tá bem cremoso Tá bem macio E eu tô cortando ele quente Por isso que ele tá dando uma Quebrada, tá, pessoal? Mas ele tá bem macio mesmo Então prontinho, pessoal Eu estou com o meu bolo pronto Já prontinho pra saborear A gente sabe que dá pra fazer Coisas saborosas Com poucos ingredientes Então deixe seus comentários aí Se vocês gostou, tá? E daqui a pouco O Ângelo José chega do trabalho Eu vou dar pra ele experimentar, tá? E aí ele vai falar também O que ele achou do bolo, tá? Eu vou comer um pedacinho do meu bolo Ficou uma delícia Ficou muito bom, gente Ih Tô mastigando ainda? Mas ficou muito, muito bom mesmo Agora vamos ver a opinião do Ângelo José E daqui a pouco eu falo tchau pra vocês E aí, pessoal? Tudo bem? Cheguei de serviço A Jerusa falou que era pra me sentar Aqui na frente da câmera Que ela tinha alguma coisa pra me dar Vocês sabem o que que é? E aí, Jerusa? O que que é? Então vamos Eu vou dar pra você Saborear o que eu fiz hoje O Ângelo José não sabe ainda Mas vocês já sabem E eu vou dar um pedacinho pra ele Vamos lá O Ângelo José Oi Eu vou te dar uma venda E depois eu vou te dar o que eu fiz hoje Pra ver se você vai acertar o que eu fiz hoje Beleza, vamos ver o que que é E os mosquitinhos? Não tá te comendo não? Bastante, viu? Tá calor aqui em Pedernese Então tá Tá um horror Junta um monte de mosquitinho, gente Então agora eu vou dar pro Ângelo José o que que é Aqui, Ângelo José Pega aí o prato Isso Tá certo Tá certo Pode cortar aí Vamos ver o que que ele vai Que pedação, rapaz Vamos ver se o Ângelo José acerta Ó, gente Eu quero pedir desculpa pra vocês Que eu gravei esse vídeo sozinha Durante o dia Vocês vão ver que tá tudo mal enquadrado Porque o Ângelo José Ele deixa tudo muito bem enquadrado, né Ângelo José? Ele é perfeccionista Eu já não sou E aí, o que que é Ângelo José? Eu sei que é alguma coisa com chocolate Tá cremoso, mas não sei O que que é? Tira e dá uma olhada aí Vamos ver Bolo de cenoura? Bolo de cenoura Legal E aí, gostou? Gostei A gente tava falando do bolo lá da dona boleira É, aí eu fiz Eu fiz com o que eu tinha em casa, tá? E deu certo E aí, até lancei um desafio pro pessoal Pra eles fazerem o bolo deles com o que tiver em casa E depois falar pra mim se dá certo Ah é? Aham Ah, então vai ser legal Ah, eu gostei Obrigado Então tá bom Tá gostoso então? Que nota você dá? Dez Olha, tá dando dez pra tudo, hein gente Então é isso, pessoal Esse é o vídeo do nosso bolo de chocolate Com as coisas que tem em casa Assim É No improviso E eu quero agradecer a todos que ficaram até agora E tchau Um beijo no coração de vocês Tchau, gente Tchau 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 Tchau